O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Essas são as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. A nossa edição de hoje começa falando de uma ideia que surgiu na universidade e já está ganhando o mundo. A Nexcam foi desenvolvida por três alunos de engenharia elétrica da UFPR e pretende oferecer serviços de consultoria para fazer com que as obras da construção civil sejam mais seguras e não parem. A iniciativa foi selecionada em um projeto que envolve as universidades americanas de Harvard e o MIT. Câmeras instaladas nos canteiros atribuem o homem-hora para os operários e para as equipes. E, além disso, verificam se esses profissionais adentram a obra com os devidos EPIs. Nós emitimos relatórios semanais e diários para o técnico de segurança e para o gerente de obras. Assim, esses profissionais são capazes de tomar decisões antes do acidente e antes do atraso. Este é um trecho do vídeo produzido pelos alunos Luiz Guilherme, Guilherme e Adriano e apresenta a Nexcam, uma startup que surgiu no curso de Engenharia Elétrica da UFPR. Olha só pelo edital do vestibular, quando você vê Engenharia Elétrica com ênfase em sistemas eletrônicos embarcados, você não consegue imaginar que aquele curso, na verdade, é um meio do caminho entre eletrônica e computação, que é o que a gente está se formando agora e o que o Luiz acabou de se formar. Isso abre uma outra gama de oportunidades e que tira o peso da eletrotécnica do nosso curso. Muito do que a gente aprendeu aqui é ipsilitre presente na nossa solução. O que a gente viu, exatamente o que o professor falava em sala de aula, a gente tem que aplicar no nosso sistema. A Nexcam ganhou forma em um intercâmbio na Alemanha e foi desenvolvida e finalizada depois, no Brasil. A gente vai trabalhar lá fora e cai de paraquedas no universo de startup, de investimento e de resolução de problemas completamente diferente da metodologia de empresa que a gente conhecia aqui no Brasil, ou a gente não teve a oportunidade de conhecer. E lá surge uma vontade de empreender muito grande, quando a gente começa a trabalhar com inteligência artificial e com internet das coisas, de poder quebrar a barreira tecnológica desses dispositivos e dessas ferramentas, trazer essa inovação para outros campos e não só a indústria de altíssima tecnologia. A vontade de empreender e o diferencial tecnológico desenvolvido durante o intercâmbio e no trabalho de conclusão de curso foram o ponto inicial para a criação da Nexcam. O serviço oferecido pela startup é realizado a partir da instalação de uma câmera dentro da obra. Para instalar o nosso protótipo, nós precisamos de um ponto de energia em si, e também verificar o local onde nós iremos instalar. Depois de desenvolvido, o projeto foi submetido à seleção da Brasil Conference Harvard & MIT, em Boston, nos Estados Unidos. A conferência é realizada anualmente pela Comunidade Brasileira de Estudantes em Boston e promove um encontro entre estudantes e representantes da diversidade no Brasil. Depois de um processo seletivo rigoroso, a Nexcam está entre os cinco finalistas brasileiros. A gente entrou no meio do processo, na verdade, o Hack Brasil tinha começado, acho que, uns dois meses antes. A gente entrou já na fase onde todo mundo estava mais desenvolvido pelo próprio Hack Brasil, a gente já estava no meio que, no mesmo nível. E a gente teve que fazer um vídeo de um minuto, explicando tudo, que foi um grande desafio, condensar todas as informações num minuto só. E, a partir disso, depois de umas duas semanas, em uma espera angustiante, a gente recebeu o sim que a gente passou por esse Hack, para esse Hacker, para participar do Hack Brasil. O Departamento de Matemática abriu, nesta segunda-feira, inscrições para um treinamento intensivo em matemática para estudantes dos ensinos fundamental e médio. Trata-se do projeto POTI, Polo Olímpico de Treinamento Intensivo, criado há três anos para reunir estudantes de escolas públicas e privadas, interessados em participar de competições matemáticas. São 120 vagas, 40 em cada nível, de acordo com a escolaridade de cada aluno. Em três anos, o projeto já recebeu 66 distinções em cursos de matemática, com várias medalhas de ouro, prata e bronze, além de menções honrosas. As inscrições vão até o dia 20 de março e há uma prova de seleção para participar. As aulas iniciam no dia 30 de março e é tudo gratuito. Inscrições no site do projeto. A primeira fase da avaliação de desempenho para servidores técnico-administrativo segue aberto até quinta-feira, dia 28. Nesse primeiro momento, é preciso fazer uma conferência e atualização dos dados cadastrais. A próxima etapa, que corresponde à avaliação em si, começa no dia 1º de março e vai até o dia 31. Mais informações no site da Progep. A semana começou com chuva e temperaturas um pouco mais amenas que na anterior. Confira como fica o tempo na previsão do CIMEPAR. A semana começa com mudanças nas condições climáticas no Paraná. Isso acontece porque uma frente fria está se deslocando pela região sul e com isso o ar fica mais instável. Pode chover forte a qualquer momento do dia e existe grande probabilidade de raios e rajadas de vento. A mínima hoje é de 16 graus em Curitiba. Em Matinhos, as temperaturas ficam amenas e a máxima chega a 23 graus. A probabilidade é de 100% de chuva na quarta-feira. Para a quinta, a previsão é de tempo nublado em Palotina, com temperatura máxima de 30 graus e de muitas nuvens em Toledo, com máxima de 28 graus. Essa edição do FPR Notícias está terminando. Eu lembro a vocês que você pode rever esse e outros programas da nossa TV no nosso site e também lá nas nossas redes sociais. Acompanhe também o jornal pelo YouTube. Muito obrigado mais uma vez pela companhia e até mais. Acompanhe também o jornal pelo YouTube.